E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Bora para a nossa sexta aula do intensivão. Quem aí foi guerreiro de aguentar até aqui? Seis aulas completas. Vocês, tenho certeza que vocês nunca aprenderam tanto inglês na vida de vocês. Tá? Então essa é a sexta aula, essa é a nossa segunda aula com movies, né? Com filmes, com movies. E hoje a gente vai trabalhar... E aí, Paola, how's it going? Paola, né? How's it going? How you doing? Yeah, I'm doing great. Thanks for asking. I'm doing great tonight. Good evening, Daniel. How's it going? How you doing? Cool, cool. Então pessoal, hoje a gente vai trabalhar com um trecho de um filme clássico, que é o Joker, tá? Que é basicamente Coringa, né? Em português, tá? Então esse aqui é um trecho do filme Joker, ok? Essa semana eu dei um level up, né? Eu aumentei um pouco aí do nível de dificuldade. Semana passada os trechos foram mais fáceis. Como essa já é a segunda semana, a sexta aula, eu já passei muito conteúdo pra vocês. Vocês já treinaram muito o ouvido de vocês. Então eu decidi tornar essa segunda semana um pouquinho mais difícil, um pouco mais difícil próprio, pra continuar interessante, pra não cair na rotina, tá? Um aspecto muito importante no aprendizado é que o material que você utilizar sempre seja um pouco acima do seu nível de compreensão, tá? Ou até mesmo muito além, tá? Não pode ser extremamente difícil pra não te desmotivar, ok? Mas também não pode ser muito fácil pra não te interessar. Então você tem que buscar um equilíbrio. Como aqui vocês têm o Teacher JC com vocês, então qualquer nível vai se tornar fácil, porque eu vou explicar todas as falas pra vocês. Mas eu digo, se você estiver estudando sozinho em casa, você sempre tem que buscar um material, um trecho de uma série, de um filme, de uma música, que seja aí um pouco, um pouquinho, um pouco acima do seu nível de inglês, pra que aquilo seja appealing, seja interessante pra você, tá? Não seja algo maçante, que atraia a sua atenção, que mantenha interagido, digamos assim. Alright? E aí, Herildo, how's it going? Good evening. Hey, Connie, how's it going? How you doing? So great to have you here. Ok, guys, então é o seguinte, ó. Quem tá estudando, eu sempre pergunto, porque eu quero saber como que tá aí a rotina de estudo de vocês, tá? As aulas são extremamente importantes, obviamente, mas a rotina de estudo de vocês também é extremamente importante. Então, é de suma importância que vocês estejam utilizando os materiais de acompanhamento que eu estou disponibilizando após as aulas, tá? Então, quem tá abrindo os PDFs, tá treinando as falas com tradução, depois sem tradução, depois assiste o trecho com legenda em inglês, depois sem legenda em inglês, e também revisa o Anki um pouquinho todo dia, né? Diariamente, tá? Quem aí tá colocando em prática realmente a metodologia Super English, tá? De aquisição natural de fluência. Beleza? Pessoal, então, ó, mandem pra mim nos comentários, tá? Se você está realmente colocando em prática, tá? Utilizando os materiais pra colocar em prática a metodologia que eu passei pra vocês, né? Até as técnicas que eu passei pra vocês, as ferramentas, tá? Tô revisando muito o Anki, muito bom, Daniel. Isso é extremamente importante. Você tá treinando o seu ouvido todos os dias a compreender nativos. Para compreender nativos, tá? Pessoal, então, é o seguinte, ó. Vocês já conhecem, pelo menos a maioria de vocês que estão aqui, já conhecem o protocolo, que é basicamente o seguinte. Eu vou reproduzir esse trecho aqui do filme Joker, tá? E aí, depois que eu reproduzir esse trecho, que é o trecho que nós vamos utilizar como material, depois que eu reproduzir esse trecho, vocês vão basicamente pensar em um número percentual que represente o seu nível de compreensão. Então, assistimos o trecho, aí você pensa, ah, eu acho que eu entendi 10% do trecho. 20%, 30%, 50%, tá? E aí, vocês coloquem no chat, para eu ter uma ideia de qual foi o seu nível inicial de compreensão. E aí, no final da aula, eu vou reproduzir de novo esse trecho, e aí eu vou perguntar para vocês qual que é o seu nível de compreensão no final da aula. E aí você vai saber qual foi o seu nível no começo, e no final, e vai conseguir mensurar a sua evolução durante a aula, beleza? Então, pensem no nível, pensem em um número percentual agora, após eu reproduzir esse trecho aqui. Quantos por cento você vai conseguir compreender, tá? Estou colocando em prática aí, para treinar séries americanas, você recomenda áudio e legenda em inglês? Então, o que eu recomendo é você colocar em prática da mesma forma como eu passei para vocês, tá? Você pega a transcrição, ou seja, as falas escritas, a transcrição, treina com a tradução para você se contextualizar, depois você treina a transcrição sem tradução, ou seja, as falas diretamente em inglês, para você treinar a sua mente a não depender da tradução, a não ficar traduzindo mentalmente. Aí depois você assiste com áudio, sempre com áudio em inglês, com áudio em inglês, legenda em inglês, e depois apenas áudio em inglês, sem legenda nenhuma. Se você colocar esse passo a passo, se você colocar em prática esse passo a passo, não tem erro, você vai conseguir compreender qualquer trecho que você utilizar para estudar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá então, vou reproduzir o trecho, pensem no percentual de compreensão que vocês vão ter agora, tá? Deixa eu apagar aqui o Joker e bora lá então. Obrigado. Obrigado. Nós temos uma ótima audiência hoje. Wow, obrigado, obrigado. Obrigado. Então, todos já ouviu sobre os Super Rats que estão em Gotham agora, certo? Bem, hoje, o presidente disse que ele tem uma solução. Você prontos para isso? Super Cats. Eu amo você, Murray! Eu amo você, também. Ei, Bob, você pode colocar os lightsão? Quem é isso? Você quer que se passe? Se passe, por favor. Se passe, passe. O que é seu nome? Eu sou Murray. Arthur. Arthur. Meu nome é Arthur. Ah, ok. Bom, tem algo especial sobre você, Arthur. Eu posso dizer. Onde você está? Eu vivo aqui na cidade, com a minha mãe. Ok, peraí, peraí. Não há nada engraçado sobre isso. Eu vivi com a minha mãe antes de fazer isso. Só eu e ela. Eu sou aquele filho que o pai do pai saiu para um pacote de ciguretas e ele nunca voltou. Pessoal, então, como eu disse para vocês, esse trecho aqui, ele já é um pouco mais avançado, né? Porque é interessante que a gente aumente o nível de dificuldade. Semana passada foram trechos mais fáceis. Essa semana eu aumentei o nível de dificuldade para vocês, tá bom? Então, me digam nos comentários. E aí, Viviane, chegou atrasada? Não tem problema. A gente está começando praticamente agora. Me digam, pessoal, nos comentários, quantos por cento vocês conseguiram compreender desse trecho, tá? Não se preocupe se você conseguiu compreender muito pouco ou praticamente nada. A gente está aqui para aprender. Quanto menos você souber, melhor. Mais você vai aprender. Tá bom? E lembrando, tá, pessoal? Não esqueçam de deixar o like na aula para eu saber se vocês estão gostando da aula, para a gente ter uma métrica, tá? Então, não esqueçam de clicar no like, tá bom? Para a gente saber aí se vocês estão curtindo as aulas, beleza? Alright, so... Let me see it. Let me see it. Ok. Tá, 35% Daniel. A Letícia Melo, 70%. Olha, bastante. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Não tenho vergonha, tá? 85%, a Paola, né? Paola, né? Bastante também, olha. Very good. Perfect, perfect. Great job. Great job, guys. Tá? Não tenho vergonha, tá? De colocar o percentual. Se o seu percentual for baixo, não se envergonhe, tá? Como eu disse para vocês. Quanto menos você souber, melhor. Quanto menos você compreender, melhor. Porque a margem de aprendizado vai ser maior. Mas todo mundo vai sair daqui aprendendo coisas novas. Pode ficar tranquilo. Podem ficar tranquilos, tá? A Viviano, 80%. Então, ó. O pessoal está tendo um nível aí já praticamente, né? Muito bom de compreensão, tá? Mas pode ter certeza que você vai sair daqui com muito mais conhecimento do que você chegou, tá? Então, beleza. Vamos lá, então. Sem mais delongas. Without further ado, let's get started. Ok? So, let me play it. Thank you. Tá. Primeira frase, então, foi do Murray, tá? O nome dele, ó. Já começa uma coisa aí que muito provavelmente você não sabia, tá? É escrito Murray. Só que eles falam Murray. Murray. São de I. Murray. Não Murray. Murray, né? Murray. Murray, tá? Aí o Murray fala thank you. É muito simples, basicamente. Ele fala thank you. Obrigado. Thank you, né? Ele entra no palco e fala thank you. Obrigado. Aí ele manda um thank you de novo, né? We got a great looking audience tonight, tá? Então, ele fala assim, ó. O Murray. O Murray. O Murray. O Murray. Ele fala we got a great looking, looking, tá? Ele simplesmente... Opa, vamos colocar dois os aqui. Ele basicamente omite o G. Em vez de ele colocar o Gzinho aqui, ele omite. Great looking audience. 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 Audience tonight, tá? Então, olha só. Eu já comentei. Vamos lá já, rapidamente, já para o nosso grammar tips and tricks, tá? Bom, quem está acompanhando as aulas aí desde a semana passada, já viu várias vezes a palavrinha got, tá? Got. Nesse contexto aqui, foi utilizada no lugar da palavra have. Então, esse we got, é basicamente, we have, nós temos, tá? Então, we got, vamos lá. We got, we got, nós temos. Aí ele falou a great looking. Nossa, escrevi tudo errado. Great looking. Great looking. Que significa, basicamente, aqui tem que ser tudo junto, né? Senão, não faz sentido. Eu vou deixar esse Azinho aqui, aqui, tá? Que é uma. Só que eu vou traduzir como público. A audiência é melhor traduzido em português como público, tá? Great looking audience. Tá? Que significa, vou colocar aqui embaixo a tradução, ó. Uma, é, um público muito bonito, né? Então, público muito bonito, tá? Então, quando você diz que algo é great looking ou looking, tá? Quer dizer, muito bonito, ó. Great looking, tá? Muito bonito, ok? Então, por exemplo, você também pode falar que alguém é, por exemplo, Oh, she's so good looking. She's so good looking. She's so good looking. Quer dizer, o seguinte, ela é tão bonita, tá? Então, good looking, quer dizer bonito. O great looking, esse great, quer dizer ótimo. Então, ele gera uma ênfase maior. Então, great looking é maior do que good looking, tá? É mais enfático, né? Ok? Mas você pode chamar as pessoas de great looking, good looking. Qualquer coisa, pode ser good ou great looking, tá? Então, ó, vamos aqui também pra nossa grammar, pra nossa pronunciation tips and tricks. Já tem uma importante aqui, ó. Então, ele fala assim, ó. Ele fala great, great looking audience. Ele conecta. Então, esse looking, aqui, audience, ele pronuncia assim, ó. Fica a-ri-en-se. Tá? Aqui é o final, né? Audience, tá? E aqui fica... Vou ter que colocar aqui embaixo, tá, pessoal? Porque não vai caber aqui do lado, ó. Deixa eu separar. Que daí fica mais... Vou deixar isso aqui grudado, isso aqui separado, tá? Ah, deixa assim. Dá pra entender, né? Great looking audience. Aqui ele conecta, ó. Looking audience. Ó. O N aqui, ele conecta com o A, tá? Então, ó. Lá... Vamos colocar assim, ó. Lá... Lá... Can... Audience. Looking audience. Looking audience. Great looking audience. We got a great looking audience tonight, né? We got a great looking audience tonight. Tonight. Ou seja, nós temos um público muito bonito. Tonight, é? Hoje. Esta noite, né? Esta noite. Esta noite. Ou hoje é noite. Esta não, né? Esta. Esta noite. Ou hoje é noite. Tá bom? Então, é basicamente isso que ele diz, ó. Vou voltar aqui rapidamente, ok? Thank you. Thank you. We got a great looking audience tonight. Wow. Thank you. Thank you. Tá. Aí o Murray. O Murray, ele só simplesmente fala, né? Coisas básicas, né? Ele fala, wow. Thank you. Thank you. Ele fala umas três vezes, né? Thank you. Thank you. Eu vou colocar apenas uma aqui, tá? Então, wow. Obrigado. Obrigado. Ele fica repetindo, thank you. Thank you. Tá? Beleza? Continuando. Thank you. Então, todos já ouvem sobre os super ratos que estão em Gotham, agora, certo? Aí ele fala assim, ó. Murray. So, everybody's, everybody's heard, everybody's heard about the super rats that are in Gotham now, right? Tá? Então, ele fala, so, everybody's heard about the super rats that are in Gotham now, right? Então, é o seguinte, ó. Vamos lá. O que ele quer dizer aqui, ó. Então, so, quer dizer, então, né? Aquele começo de frase. Então, everybody's heard, tá, pessoal? Aqui já entra um grammar, tips, and tricks, tá? Eu já comentei sobre isso, ok? Em uma das aulas, acho que foi na primeira aula do intensivão, tá? Essa diferença que eu vou falar pra vocês já, já. Deixa eu só traduzir, ó. Every, everybody's heard, everybody's heard, quer dizer, todo mundo, tá? Deixa eu traduzir antes aqui embaixo, explicar antes aqui embaixo, que vai ser melhor. Pessoal, aqui se trata do present perfect, ok? Então, esse everybody's aqui, que ele coloca com apóstrofo S, everybody's, é basicamente everybody has, tá? Eu vou colocar aqui embaixo, everybody has, everybody has, ok? Has heard, everybody's heard, quer dizer, everybody has heard, ok? Tá, o que isso quer dizer? Literalmente significa, todo mundo tem ouvido, todo mundo tem ouvido, tá? Aí, eu vou voltar aqui na tradução, fica, então, todo mundo tem ouvido about, sobre, ok? The super rats, the super rats, os... Então, eu vou colocar esse the aqui em cima, ó, pra sobrar mais espaço, pra não quebrar a linha, ó. Sobre os, about the super rats, os super ratos, that are, que estão, that are, ele fala meio que, ele fala mais pra um er, that are, that are in Gotham, in Gotham, in Gotham, que é o nome da cidade, tá? Em Gotham, a gente fala em português, Gotham, mas Gotham, Gotham, tem o TH, né? Now, agora, right, certo, né? Ele indaga, certo? Então, ele fala assim, ó, então, todo mundo tem ouvido sobre os super rats, os super ratos, that are, que estão, in Gotham, in Gotham, now, in Gotham, que é o nome da cidade, agora, da cidade deles, né? Certo, ok? E aí, vamos voltar aqui, então, essa parte, ó, é o seguinte, pra que serve o present perfect e qual que é a diferença dele pro sample pass? Pessoal, isso aqui é só pra vocês entenderem, tá? Não precisa decorar nada, o aprendizado, ele vai acontecendo de forma totalmente natural. Então, não fiquem tentando decorar nada que eu vou dizer aqui, apenas entendam, tá? É o seguinte, ó, na língua inglesa, existe dois tipos de passados que são super comuns, que é o simple past e o present perfect. O simple past, você vai usar ele quando você está se referindo a um momento exato no passado, ou seja, quando o passado já acabou completamente. Então, ó, se eu falasse assim, ó, everybody, everybody heard about it yesterday, quer dizer o seguinte, todo mundo, everybody, todo mundo heard, ouviu, about it, sobre isso, ontem, yesterday, tá? Ou seja, se você colocar a palavrinha yesterday, ou last week, que é semana passada, last month, mês passado, você vai usar aqui, ó, o passado de hear, ó, to hear, quer dizer, ouvir. I hear, I hear, eu ouço, tá? Eu ouço. E I heard, que é o passado simples, quer dizer, eu ouvi. Então, se você está falando de um momento específico no passado, ou seja, se você menciona um momento específico no passado, você está querendo dizer que aquele passado já terminou por completo, não tem relação nenhuma com o presente. Agora, quando ele coloca esse has aqui, ó, ele usa o present perfect. A única diferença daqui, ó, desse everybody heard, pra cá, é que aqui tem esse has aqui, contraído junto com everybody, né? Você vai colocar esse has, esse auxiliar, que significa tem, quando você está se referindo a uma ação que começou no passado, mas se estende até o presente. Que é, todo mundo tem ouvido, ou todo mundo vem ouvindo, poderia ser também. Então, quando ele fala isso, ele está querendo dizer que é algo recorrente, algo recente, que começou recentemente no passado, mas ainda tem efeito no presente. Então, todo mundo tem ouvido sobre o Super Ratos. É algo que começou recentemente no passado, mas ainda é um problema na nossa cidade, beleza? Esse é o Super Ratos, tá? Ficou claro pra vocês, pessoal? Ok? Essa é a diferença, ok? Quando você quer falar, quer especificar uma ação que aconteceu em um momento específico no passado, ou seja, aquela ação já acabou, ela morreu no passado, não tem mais nenhuma relação com o presente, você vai simplesmente colocar o verbo no passado. Agora, se você quer passar esse sentido de tem ouvido, ou vem ouvindo, né? Começou recentemente no passado, mas ainda tem efeito no presente, aí você vai ter que usar o Present Perfect. Você vai ter que colocar o auxiliar aqui do verbo have, tá? Beleza, tá? Muito bem, obrigado pelo feedback, Viviane. Ok? Thank you so much for the feedback. Tá, beleza. Então, ele fala assim, ó, so, everybody's heard, eu vou traduzir como todo mundo ouviu, tá? Em português, a gente não falaria todo mundo tem ouvido, né? Todo mundo ouviu, né? Todo mundo ouviu, né? So, everybody's heard, todo mundo ouviu, então, todo mundo ouviu, about the, sobre os, super rats, super ratos. Aqui ele fala that-er, ele não fala bonitinho are, ele fala are. That are in Gotham now. That are in Gotham now, né? Ou seja, que estão na cidade de Gotham, agora, neste exato momento. Right? Tá? Tá vendo? Tem a palavrinha now. Ele usou o passado, mas ele usou a palavra agora. Quer dizer que começou no passado, mas se estende até agora, o momento presente. Beleza? Que bom, pessoal. Obrigado, Paola, pelo feedback também, tá? Então, ó, vou voltar essa frase, tá? Pra vocês ouvirem novamente aqui, ó. Beleza? Continuando. Tá, vou voltar aqui de novo, ó. Tá, aí ele fala assim, ó, Murray. Ele fala, well... Já explico certinho como que ele falou isso aqui, ó, essa palavra, como que ele pronunciou. Ele pronunciou de forma reduzida também. Today, the mayor said he has a solution, solution, tá? Então, ele fala assim, ó, well... Well... Bom, aquele começo de frase, né? Bom, well... Today, hoje... The mayor... O prefeito. Mayor. Mayor, tá? Prefeito, ó. Dicas e macetes de pronúncia, tá, ó. Então, mayor, mayor. Então, mayor, mayor. The mayor said... The mayor said... Diz-se, tá? Então, vamos para uma... Grammar. Grammar, tips and tricks. Dicas e macetes de gramática. Então, ó... I say... Ó, o verbo... To say. Dizer. I say. Eu digo. I said. Tá vendo que muda a pronúncia? Eu disse, tá, ó. Então, ó... Say. A pronúncia é assim, ó. Say. É como se fosse... Vamos colocar assim. Say. Igual em português, né? Só quer dizer. E sad, sad, é assim, ó. Sad, sad, tá? Muda a pronúncia. Tá? Então, ele falou... Well, today the mayor said... Bom, hoje o prefeito disse... He has... Disse que, né? A gente coloca em português o que aqui. He has... Ele tem... He has... Ele tem a solution. A solution. Uma solução. Ou seja, hoje o prefeito disse... O prefeito da cidade de Gotham... Disse que ele tem uma solução... Para os super ratos, tá? E aí ele vai fazer uma piadinha, né, ó. Ok? E aí, pessoal... Outra dica de pronúncia aqui, ó. Esse well... A pronúncia de well é assim, né, ó. Well. Só que quando eles falam de uma maneira... Rápida, ou seja, reduzida... Eles falam... Well. Então, você vai ver... Se você reparar... Eu vou voltar essa frase. Se você reparar, ele não fala bonitinho... Well. Ele fala... Well, well, well. Today the mayor said... He has a solution. Então, eu vou voltar aqui, ó. Super rats that are in Gotham now, right? Então, eu vou voltar de novo essa frase. Thank you. So, everybody's heard about the super rats that are in Gotham now, right? Well, today... The mayor said he has a solution. You ready for this? Tá, aí ele manda assim, ó. Tá claro já, pessoal? Já perceberam a diferença? Tão vendo como vocês já estão conseguindo compreender falas que antes pareciam bem mais difíceis, tá? Aí ele fala assim, ó. O Murray. Ele fala... You ready for this? You ready for this? You ready for this? Tá? É o seguinte, ó. Aqui deve... Tá, eu já explico isso aqui, ó. Vamos traduzir do jeito que tá aqui por enquanto, ó. Então, ó. You quer dizer... Você, obviamente. Ready. You ready for this? Quer dizer... Está você pronto, né? Na verdade, você pronto. Você é pronto for, ou for, para this? Isso. Vocês estão prontos pra isso que eu vou dizer? Vocês estão prontos pra o que eu vou dizer? Tá? Então, olha só. Ficou estranho, né? Por quê? Vamos pra uma grammar tips and tricks. Vamos lá pra essa grammar tips and tricks. É o seguinte, pessoal. Quando você... Eu já comentei isso em várias aulas também durante o intensivão. Com o verbo to be, quando você faz uma pergunta, você inverte. Então, por exemplo, se eu quiser afirmar, se eu quiser falar... Você está pronto. Você está pronto. Eu vou falar... You are ready. Que significa... Você está pronto. Agora, quando eu quero fazer uma pergunta, eu inverto a ordem. Então, em vez de you are, eu falo... Are you? Are you ready? Ou seja, você está pronto. Só que ele simplesmente omitiu o are. Ele já começou pelo you. Isso aqui é muito comum na linguagem coloquial, informal. Então, olha só. Ele já começou pelo you. Ele não falou... Are you ready for this? Como seria gramaticalmente correto. Isso aqui acontece muito. Eles omitem bastante o do, o are, no começo de frases também, pra fazer perguntas. Então, you ready for this? You ready for this? You ready for this? Você, 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 você pronto, você, prontos, né? Vocês estão, né? Vocês estão prontos pra isso? Pra o que eu vou dizer pra vocês? Tá? Ok? Super cats. Aquela risada é muito característica do Coringa, né? Aí ele fala assim, ó, ou seja, ó, voltando aqui rapidamente, então, ó. Ele falou assim, ó, well, today the mayor said he has a solution. Hoje, bom, hoje o prefeito disse que ele tem uma solução para os super ratos. Aí ele fala, you ready for this? Vocês estão prontos pra o que eu vou dizer? Aí ele fala... É uma piadinha, né? É um programa de humor, né? Ele fala super cats, que é super gatos, né? Não precisa nem traduzir, né? Super gatos. Ou seja, a solução para os super ratos que invadiram a cidade recentemente é super gatos, segundo o prefeito. Mas é uma piadinha, ok? Tá? Pegaram até aqui, pessoal? Tranquilo, tá? Vou voltar, então, de novo até essa parte, ok? Vamos lá, então. Vai estar bem mais claro pra vocês. Tá, então, só pausando rapidamente, né? Ó, ele fala aqui... We got a great looking audience tonight. We got a great looking audience tonight. Nós temos um público muito bonito esta noite. Uau, thank you, thank you. Uau, thank you, thank you. Uau, muito obrigado, muito obrigado. Thank you. So, everybody's heard about the super rats that are in Gotham now, right? Tá, então, ele falou... So, everybody's heard about the super rats that are in Gotham now, right? Então, então, todo mundo tem ouvido, todo mundo ouviu sobre os super ratos que estão em Gotham, agora, certo? Right? Well, today, the mayor said he has a solution. You're right? Well, cadê? Well, today, the mayor said he has a solution. Hoje, o prefeito... Bom, hoje, o prefeito disse que ele tem uma solução. Aí, ele fala... You're ready for this? Vocês estão prontos para o que eu vou dizer? Para isso que eu vou dizer? Super cats. Super cats. Super gatos. Tá, aí, ó, ele tá falando, né, o Murray. E aí, o Joker, que é o Arthur, interrompe, né? Ele fala assim, ó. O Murray. But in all seriousness, serious, seriousness, seriousness. Ponto. Aí, ele continua... These... These rats are... Aí, ele é interrompido pelo Joker. O nome dele é Arthur. Mas eu vou chamar de Joker, que é o nome do filme. Que é, ou seja, Coringa, né? Ele fala... I love you, Murray. I love you. Grita, né? Murray. I love you, Murray. Né? Bom, muito fácil essa frase aqui, né? Mas vamos olhar essa aqui, ó. Essa aqui antes. Então, é o seguinte, ó. But, obviamente, significa mas, né? In all. Fica em toda, né? Mas aqui vai fazer mais sentido com toda. Seriousness, seriousness. Não, seriousness, seriousness. 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 Quer dizer seriedade, tá? Seriedade. Então, mas em toda seriedade. Mas ele, em português, ficaria com toda a seriedade. These rats are... Ele tava voltando a falar sobre os ratos quando ele foi interrompido, né? Estes ratos são... E aí, o Joker interrompe e fala... Eu te amo, Murray. Né? Grita, né? Eu te amo, Murray. I love you, Murray, né? I love you, Murray. Tá? Então, é o seguinte, ó. Vamos aqui pra... Pronunciation tips and tricks. Ok? Vamos lá. Dicas e macetes de pronúncia, ó. Então, ó. Seriousness. Seriousness. Tá? Então, aqui fica... Aqui fica com o som meio de E. Es... Seriousness. 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 Tá? E aqui, ó. O these... A pronúncia é assim, ó. Como se fosse assim, ó. These... São de Z no final. E o som de I prolongado. E o TH vozeado. Aquele que vibra. As cordas vocais vibram. Então, these... É como se fosse um D, ó. The, the, the. Só que é um D que você assopra. Um D de dado que você assopra. Como se fosse, na verdade, um D, D assoprado. These... These rats are... Esses ratos são... Tá? E aí, então, ele continua e... Aí o Joker fala... I love you, Murray. Interrompe ele, né? Eu te amo, Murray. Né? Então, vou voltar essa partezinha rapidinho, ó. But in all seriousness, I mean these rats are... Tá? Então, ele interrompe ele. But in all seriousness, I mean these rats... Acho que ele não fala I mean, né? Ele fala these rats, né? But in all seriousness, I mean these rats... Ah, tá. Ele falou um I mean antes, ó. I mean... Aí ele mandou... Ele mandou these rats, né? Faltou esse I mean. Esse I mean, né? Quer dizer... Eu quero dizer, né? I mean, né? Eu quero dizer... Ou seja, eu quero dizer... Esses ratos, né? É basicamente um vício de linguagem. Eles usam muito essa palavra I mean, né? Toda hora, né? I mean, né? Quem assistiu o primeiro episódio do Intensivão viu, né? Que eles usaram essa... Essa estrutura, essa palavra, né? I mean, né? Ou estrutura I mean, né? Mas ela é basicamente um vício de linguagem, né? Eu quero dizer esses ratos, né? Pra você continuar falando também. I mean... Aí você continua falando. But in all seriousness, I mean... These rats... Mas com toda a seriedade eu quero dizer esses ratos. I love you, Murray. Tá? E aí, continuando. I love you, too. Tá. Aí o Murray corresponde, né? O Murray. I love you, too. Né? I love you, too. Eu... Eu te amo, também. Tá? Bem básico, bem tranquilo, né? Continuando. Ei, Bobby, você pode colocar as luzes no? Tá. Aí ele fala assim, ó. O Murray. Hey, Bobby. Hey, Bobby. Would you put... Hey, Bobby. Would you put the lights on? Tá? Então, ó. Vamos lá. Hey, obviamente, que significa... Aí ele chama o Bobby, que é o assistente dele, né? Da luz. Ou seja, é o nome dele, Bobby, né? Aí ele fala... Would you put... Então, quando ele fala put the lights on, ele quer dizer ligar as luzes. Colocar... Ligar as luzes. Então, você pode falar tanto turn on the lights, ou também turn the lights on. É um phrasal verb que é separable. Ele é separável. Como também put on the lights, ou put the lights on. Tá? Turn, turn on e put on. Mesmo sentido, tá? Ligar as luzes. Aí ele coloca esse would na frente. Esse would você usa quando você quer ser cortês, quando você quer se portar com respeito. Então, would... Would you put... Would you put the lights on, né? Would you put the lights on? Aqui vai ter que ser tudo junto. A tradução. The lights on. Quer dizer, você... Você ligaria as luzes fazendo o favor? Literalmente, ficaria assim. Então, esse would, ele basicamente adiciona esse ia no final do verbo. Que aqui é o put on. Ligaria. Mas em português, ficaria melhor traduzido como você poderia ligar. As luzes. Você poderia ligar as luzes? Tá? Então, é uma forma simplesmente cortês pra você se portar com respeito. Então, hey, Bobby. Would you put the lights on? Would you put the lights on? Né? Hey, Bobby. Would you put the lights on? Hey, Bobby. Would you put the lights on? Who was that? Was that you? Tá, aí ele fala assim, ó. Aqui tranquilo, né, pessoal? Tá? Então, hey, Bobby. Would you put the lights on? Você ligaria as luzes, né? Você pode ligar as luzes? Você poderia ligar as luzes? Aí o Murray continua. Ele fala... Who is that? Was that you? Então, esse who is that é... Quem é esse? Né? Literalmente fica... Quem é esse? Quem é esse? Who é quem? É quem, né? Who is that? Who is that? Quem é esse? Was that you? Esse was quer dizer foi. Tá? Was foi. Então, foi você, né? Foi você. Esse that aqui não faz sentido em português. Ficaria foi aquilo você ou foi isso você, né? Mas fica para a gente em português. Foi você. Então, who is that? Was that you? Who is that? Was that you? Quem é esse? Foi você, né? Quem é esse que gritou I love you? Foi você, tá? Então, ó. Vou voltar aqui mais um pouquinho de novo. Eu amo você, Murray! Eu amo você, também. Ei, Bob, você colocou as luzes? Who is that? Was that you? You want to stand up, please? Stand up, please. Was that you? Who is that? Was that you? Tá, então. Who is that? Was that you? You want to stand up, please? Tá, então ele fala assim, ó. You wanna stand up? You wanna stand up, please? You wanna stand up, please? Tá? Tá, então, vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. You wanna, quer dizer, você, literalmente, você quer stand up, stand up, levantar-se. Você quer levantar-se? Ou se levantar, né? Pra ficar mais coloquial, né? Como a gente falaria no dia-a-dia. Você quer se levantar, please, por favor? Por favor, please. Só que assim, ó. Fica meio estranho, né? Você quer se levantar, por favor? Esse wanna aqui, ele passa a ideia de você pode. Então, você pode se levantar, por favor, tá? Ok? Ó, lembrando, então, ó. Vamos pra grammar, grammar tips and tricks. Dicas e macetes de gramática. Quando você tem want to, isso pode se transformar em wanna. É a forma informal. Então, I want to be. Significa, eu quero ser. Eu quero ser. I want to be. Só que você pode falar, I wanna be. I wanna be a teacher when I grow up. Eu quero ser um professor quando eu crescer, tá? Então, se want to, fica wanna. Ok? Então, I want to be. I wanna be, né? Então, ele fala, you wanna stand up, please? Você quer se levantar, por favor? Stand up é se levantar, né? Você quer se levantar, por favor? Você pode se levantar, por favor? Stand up, man. Tá. Aí, ó. Fica meio baixo essa parte, tá? Eu confesso que ficou meio baixo. Mas o que ele disse foi assim, ó. Ele fala, stand, ele meio que hesita, né? Stand up for me. Stand up for me. Go ahead. Go ahead. Esse go ahead aqui é quase inaudível, né? Ou seja, esse go ahead é vá em frente, tá? Go ahead. Vá em frente. Vamos lá, vá em frente, né? Se levante. Então, ele fala assim, ó. Levante. Se levante três pontinhos. Se levante. Esse for me é para mim, né? Então, ó. Isso aqui. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Dessa maneira. Pra ficar mais organizado, né? Então, se stand, stand up. Stand, stand up. Levante. Se levante. For me, pra mim. Go ahead. Vá em frente. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Vá em frente. Tá? Perceberam que a forma como ele pronunciou? Ele não falou bonitinho assim, ó. What's your name? What's your name? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Aqui, ele usou uma redução de pronúncia. Muito comum também. Ele falou, então, assim, ó. Pronunciación tips and tracks, tá? Ele falou, what's your name? Eu dei uma dica esses tempos no Instagram, tá? Sobre isso aqui. Ele falou, what's your name? What's your name? Né? Isso, claro que você não vai escrever dessa maneira. Só pra você entender como ele falou. What's your name? É, ó. What's your name? What's your name? É muito comum eles falarem, what's your name? What's your name? Tá? Qual é o seu nome? Oi, Murray. Arthur? Arthur? Meu nome é Arthur. Tá. Aí ele fala assim, então, ó. O Joker. Oi, Murray. Oi, Murray. Olá. Olá, Murray. Murray. Ele fala, ah, ah, Arthur. Arthur, desculpa. Arthur. Arthur. O nome dele é Arthur. 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 Tá? Aí o Murray fala a mesma coisa perguntando. Arthur. 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 Aí ele fala, o Joker fala, my name's Arthur. My name's Arthur. My name's Arthur. Tá? Aqui ele simplesmente contraiu, né? Esse my name's é a mesma coisa aqui. Colocar aqui embaixo, ó. My name is. My name is. Tá? Ah, dá pra colocar em cima, né? Cabe, ó. Então, esse my name's, my name's, é my name is. Tá? My name's Arthur. Arthur. Tô com a palavra author de autor na cabeça. Arthur. My name's Arthur. My name's Arthur. My name's Arthur. Tá? My name's Arthur. My name's Arthur. Tá? Ok? Então, ele fala, hi Murray. Arthur. Olá, Murray. Meu nome é Arthur. Né? Arthur. Aí o Murray fala, Arthur. Tá até estranho, né? Tô repetindo mil vezes o nome dele. Aí o Joker fala, my name's Arthur. Meu nome é Arthur. Tá? My name's Arthur. Tá? Ah, ok. Well, there's something special about you, Arthur. I could tell. Vou botar de novo, ó. Arthur. Arthur. My name's Arthur. Ah, ok. Well, there's something special about you, Arthur. I could tell. Ah, essa frase é meio chatinha também, ó. Ele fala assim, ó. Ele fala... Um... 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 Ok. Well... There's something... Something. Que ele não pronuncia como something. Ah, well. There's something special about you, Arthur. 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 I could tell. Tá? Então, ele fala assim, ó. Um... Ok. Que é? Ele tá pensando, né? Um som de pensamento. Um... Ok. Aí ele fala... Well... Bom, começando a frase. Well... Bom... There's... Tem, tá? Ó. Grammar, tips and tricks. Já comentei sobre isso aqui também nas aulas do Intensivão, tá? Então, é o seguinte, ó. Quando você fala de ter no sentido de posse, aí você fala... I have. I have a car. Ou pode ser... I got a car. Lembram? Tá? Eu tenho um carro. Então, quando você fala no sentido de... Quando você usa o verbo ter no sentido de posse, é I have. Ou I got. Agora, quando você quer falar de existência. Tem um carro. Aí você vai falar... There's... There is a car. There is a car. Tem um carro. Existe um carro. Tá? E aí, abreviado, fica... There's... There's a car. Vamos colocar aqui embaixo. There's a car. Tá bom? There's a car. Tem um carro. Mas não no sentido de posse. Desculpa. De existência. Tem. Há um carro. Há um carro. There's a car outside. There's a car outside. There's a car outside. Outside. There's a car outside. Tem um carro lá fora. Há um carro lá fora. Tá bom? Tá? Então, ele fala... There's a... Something. Something. Algo. Alguma coisa. Special. Tá? Special. Tá? Especial. About you. Em você. A gente literalmente fica sobre você. Porque about. About é sobre. Mas em português fica melhor. Em você. Tem... Então, ele fala... Well... There's something special about you. Tem algo especial sobre você. Arthur. Ele fala o nome dele, né? Repete o nome dele. E depois ele fala... I could tell. Literalmente fica... Eu poderia dizer. Só que fica meio estranho, né? Eu poderia dizer. Em português, a gente diria... Eu posso dizer. Então, tipo... Eu posso dizer... Que tem algo especial em você. Tá? Pessoal, lembrando que essa cena... É tudo imaginação da cabeça do Joker. Do Arthur. Tá? É tudo imaginação da cabeça dele. Ele tá assistindo esse programa... E ele tá se imaginando dentro do programa. Por isso que ele tá falando... O apresentador tá chamando a atenção dele. Colocando ele em evidência. Falando bem dele. Porque é algo fictício, né? Tá tudo na cabeça dele. É um pensamento, tá? Então, ó. Ele fala... Uh, ok. Uh, ok. Well, there's something. There's something. Bom, tem algo special. Especial about you. Em você. I could tell. I could tell. Eu posso dizer. Eu poderia dizer. Tá? Pessoal, olha só. Vamos para... Uma... Pronunciation... Tips. Aqui, se você reparar, ele não fala bonitinho something. Ele fala só some. E aí, ele faz uma pausa glotal depois. Some. 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 There's some. Tá? É comum também eles fazerem isso, tá? É comum também eles fazerem isso. Então, é como se fosse só o some. E aí, depois tem uma pausinha rápida. Some. 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 Tá? Então, ele fala assim, ó. Uh, ok. Well, there's something special. There's everything special about you. There's something special about you. There's something special about you. I could tell. There's something special about you. I could tell. Da, volta. Ele não fala something, por isso que fica difícil de compreender, tá? Aí ele fala Então aqui o Murray, ó, ele fala Só que ele também não fala, bonitinho, o que é super comum também Eles fazerem os nativos Então, de onde você é? Where é onde? Are é you? Você é a ordem no baixo, né? From the, de onde você é? Where you're from? Só que aqui, ó, ele não fala a palavra are, ele omite Where you're from, where you're from, where you're from Eles falam muito também Where you're from, where you're from, where you're from, né? Where you're from Ok? Deixa eu ver como que ele falou aqui My name's Arthur Oh, ok, well, there's something special about you, Arthur, I can tell Where you're from? Where you're from, where you're from É um you, só que não é um you muito forte Where you're from, where you're from, where you're from, tá? De onde você é? I live right here in the city Tá? Então, I live, quer dizer, eu moro Leva, só um G-E aqui, ó Le, le, live I live, I live, I live Eu moro Right here Bem aqui, tá? Então, se here é aqui E o right é usado pra colocar ênfase Pra gerar ênfase Bem I live right here Por exemplo, você tá procurando alguma coisa na tua casa Aí você fala, oh, it's right here It's right Você fala assim, oh I found it I found it Quer dizer, eu encontrei, sei lá, a chave A chave Então, found é encontrei It tá representando a chave Oh, I found it It's right here I found it It's right here It's right here Tá? Então, eu encontrei a chave Ela está bem aqui Então, então I found it It's right here I found it It's right here Eu encontrei a chave Ela está bem aqui Tá? Então, I live right here Eu moro bem aqui In the city In the city Na cidade Tá? Então, na cidade Eu moro bem aqui na cidade Né? Ou seja Na cidade No centro urbano Né? Na parte urbana Né? With my mother Aí o pessoal dá risada dele, ó Quando ele continua Fala, né, ó I live right here in the city With my mother With my mother, né? Ele fala, então Vou colocar aqui embaixo, ó With My Aí ele hesita Mother Por quê? O pessoal dá risada Porque ele mora com a mãe dele ainda, né? Pela idade dele, né? Então, ele fala With My Mother Então, I live right here in the city Eu moro bem aqui na cidade With my mother With my mother Com A minha mãe Com a minha mãe Né? Ele hesita I live right here in the city With my mother Ok, hold on Hold on There's nothing funny about that I live with my mother before I made it Just me and her I'm not kiddo whose father went out for a pack of cigarettes And he never came back Pessoal, essa é a parte final, tá? Então, vamos lá Where are you from? I live right here in the city With my mother Ok, hold on Hold on There's nothing funny about that Aí o Murray fala Ok, hold on Hold on There's nothing funny about that There's nothing funny about that Então, vamos lá O Murray Murray Ele fala Ok, hold on Hold on Ok Hold on Hold on Aí ele complementa There's nothing There's nothing There's nothing Funny about that Tá? Então, muito simples aqui, ó Ok Obviamente quer dizer Ok, né? Hold on É a mesma coisa que wait Também vocês já viram, né? Teve na primeira aula do intensivão Hold on Hold on Hold on Quer dizer a mesma coisa que wait Espera Oh, espere, espere Hold on Hold on Ok, hold on Hold on Ok, espere, espere There's nothing There's nothing funny about that There's nothing funny about that Aí ele fala assim, ó There's not Quer dizer Não tem Não há There's not Nothing, na verdade, né? There's nothing Quer dizer Quer dizer Não tem nada Tá? Não tem nada Não tem nada Funny Quer dizer Engraçado About that Nisso Literalmente fica Sobre isso, né? Ok, ó There's nothing funny about that There's nothing funny about that Uh, I see About that É nisso Sobre isso, né? Mas a gente falaria nisso, né? Então Um Ok Hold on Ok Espera Hold on Espera There's nothing There's nothing Não tem nada Nothing É nada Funny Engraçado About that Ok, hold on There's nothing funny about that Não tem nada engraçado nisso Por que que vocês estão dando risada dele? Não tem nada engraçado o fato Não é engraçado o fato De ele morar com a mãe dele ainda, né? I live with my mother before I made it Just Tá Aí ele fala Ok, hold on Hold on There's nothing funny about that I live with my mother before I made it Tá Aí o Murray começa Digamos assim A Gerar uma compaixão com ele, né? Ou seja, ele fala I live with my mom My mother, né? Ele fala Deixa eu voltar Ok, hold on Hold on There's nothing funny about that I live with my mother before I made it My mother Before I made it Before I made it Tá Então ele fala assim, ó I lived Que é Eu vive With Com My mother A minha mãe My mother A minha mãe Before Antes I made it Antes de, né? Vamos colocar aqui, ó Antes de Pra ficar bonitinho um do lado do outro Eu vou colocar assim, ó Pra caber É... A minha Aqui eu coloco mãe Tá? Aí fica bonitinho um do lado do outro Before Antes Esse I made it É uma expressão Que significa Eu Antes de eu Alcançar Alcançar O sucesso Então quando alguém fala Oh, I made it Quer dizer Oh, eu consegui Né? Ou seja Eu fui bem sucedido Né? Oh, I made it I made it É muito usado nesse sentido de você Ter conseguido fazer uma coisa difícil Uma coisa que você almejava Você ter alcançado o êxito Né? Em algo que você almeja Então ele fala assim, ó I lived I lived Esse E aqui é mudo, tá? Ó, lived Como se ele não existisse Como se fosse assim, ó Lived, tá? Como se fosse assim a pronúncia I lived Eu vivi Eu morei, né? Eu morei Vamos colocar eu morei Eu morei With Com My mother Com a minha mãe Before Antes de Before I made it Antes de eu alcançar o sucesso Então I lived with my mother Before I made it I lived with my mother Before I made it Né? Ó Ok, hold on Hold on There's nothing funny about that I lived with my mother Before I made it Just I lived with my mother Before I made it Just me and her I'm not kiddo's father Went out for a pack of cigarettes And he never came back Tá Ó, antes ele fala assim, ó Just me and her Esse just Quer dizer apenas Ou só, tá? Apenas ou só Eu vou traduzir como só Mas pode ser apenas também Só Me and her Eu e ela Me and her Just me and her Tá? Just me and her Tá, aí essa parte É difícil Tá? É difícil de compreender Ele fala assim, ó I'm that kid Whose father Went out For a pack of A pack of Cigarettes Cigarettes Faltou um aí aqui And never And he never came back And he never came back Tá? Então ele fala assim, ó I'm that kid I'm that kid Que significa Eu sou aquela criança I'm that kid Eu sou aquela criança Whose father Whose father Que significa De quem o pai Tá? De quem o pai Ó Vamos lá Grammar, tips and tricks Grammar Tá maiúsculo Grammar Tips and tricks Esse Whose aqui Whose Quer dizer De quem Então, por exemplo Se você quiser perguntar De quem é esse guarda-chuva Você vai falar Whose umbrella Is this Whose umbrella Whose umbrella Is this Whose umbrella Is this Tá? A estrutura é estranha, né? Fica De quem guarda-chuva É esse Tá? De quem é De quem é Esse Guarda-chuva De quem é esse guarda-chuva Tá? Se fosse De quem é essa carteira Carteira Whose wallet Whose wallet Whose wallet Is this Whose wallet Is this De quem é Opa É Essa carteira Tá? Wallet É carteira De dinheiro Colocar dinheiro Tá? Então, quando ele fala Esse whose Aqui, ó É de quem De quem o pai Whose father Então, I'm that kid I'm that kid Eu sou aquela criança Whose father De quem o pai Went out Quer dizer, saiu Tá? Aqui é o passado Então, vamos lá Para grammar Tips and tricks, ó I, ó To go out É sair Sair de casa Então, I go out Eu saio Tá? Pode ser sair de casa Para fazer qualquer coisa Para sair com os amigos Para ir comprar alguma coisa Qualquer coisa E o passado é I went out Eu saí Tá? Só que, ó Aqui entra uma dica de pronúncia É comum No went Eles omitirem o som do T Então, esse went out Eles vão pronunciar Eles vão pronunciar como Went out Assim, ó Went out Went out Went out, tá? E ele fala dessa maneira Ele omite o T aqui, ó Então, ele fala assim, ó Estamos terminando, tá, pessoal? Ele fala assim, ó Ele fala assim, ó I'm that kid I'm that kid Whose father Eu sou aquela criança De quem o pai Went out Saiu For a pack Of For a pack Of cigarettes Tá? Então, saiu Vou colocar assim, ó Para Saiu para Para o quê? Implicitamente comprar Para comprar, né? Vamos lá Acertei agora Comprar Para comprar A pack Nesse contexto Não é um pacote Literalmente é um pacote Mas como fala de cigarro Então é um maço Um maço Of cigarettes, tá? De cigarros De cigarros Um maço de cigarros Então, of A pack A pack A pack Então, tá vendo? É muito comum também Provavelmente ele deve ter feito isso Ele deve ter falado Pack Pack Em vez de pack Of Que seria o certo, né? Seria Em vez de pack Of Ele provavelmente falou Pack Pack A pack Of cigarettes Pack 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 Of cigarettes Então, I'm that kid I'm that kid whose father went out for a pack of cigarettes I'm that kid Eu sou aquela criança Whose father De quem o pai Went out Saiu For a pack of cigarettes Saiu para comprar um pacote de cigarros E adivinha só And he never came back Eu tinha colocado em algum lugar aqui Já, né? And he never came back Aqui, ó And he never came back Vou tirar daqui E vou colocar aqui embaixo And he never came back Tá? Então Murray Tá? And he never Esse and he Ó Então And E He never And he never Ele nunca Came back Voltou Tá? E ele nunca voltou And he never came back Aqui Ele não fala É And he Ele não fala And he Bonitinho Ele fala Any Any Ele omite o som do H aqui, ó Ele não fala esse H Any came back Any And he never came back Any never came back Any never came back Any never came back Tá? Ok? Pessoal Agora É o seguinte Eu vou reproduzir Para vocês Primeiro com legendas Tá? Primeiro com legendas E depois sem legendas Ok? Então agora vai desformatar Aqui rapidinho Peraí Com legendas Vou ter que arrumar Aqui, ó De novo Tá? Primeiro sem Quem tá aí ainda Pessoal Quem tá Quem tá vivo E ainda Manda um Manda um salve Aí no chat Manda um Manda qualquer coisa Aí no chat Para eu saber Quem tá vivo ainda Terminamos, tá? Só vou reproduzir Aqui o trecho de novo Para vocês verem O tanto que vocês Já evoluíram Já melhoraram A compreensão De vocês, tá? Então, pessoal Lembrando Quem tá ao vivo Aí Quem tá comigo aqui Ou também Quem assiste a aula depois Se você tá gostando Da aula Não esqueça De clicar no like Tá? Pra gente saber Se vocês estão gostando Ou não Tá bom? É importante Pra gente manter A métrica Tá bom? Então, estão aí ainda Estão vivos Se ele usasse Só o went Mudaria o sentido? Mudaria Porque o went Quer dizer só foi Não quer dizer saiu Tá? Você tem que colocar Para você indicar Que é saiu Tem que ter o out Went out Tá? Só o went É ir Significa foi daí Ele foi He went Tá? Beleza, beleza Tá? Chegou aqui pra mim Tá, pessoal? Vamos lá, então Eu vou reproduzir com a agenda E depois sem a agenda Tá? E aí a gente finaliza Quantos tempos foi a aula Até agora? Deixa eu ver Uma horinha Então, deu um tempo bom Vamos lá Pessoal, foco total Tá? Pensem agora No percentual de compreensão Que vocês vão ter Ok? E aí a gente finalizou Supercats. Mas, na verdade, eu quero dizer... Eu amo você, Barry! Eu amo você, também. Ei, Bob, você pode colocar os linhas? Quem é isso? Você quer se levantar, por favor? Se levantar. O que é seu nome? Oi, Murray. Arthur? Arthur? Meu nome é Arthur. Ah, ok. Bom, há algo especial sobre você, Arthur. Eu posso dizer. Onde você está? Eu vivo aqui na cidade. Com a minha mãe. Ok, espera aí. Não há nada engraçado sobre isso. Eu vivi com a minha mãe antes de eu fazer isso. Só eu e ela. Eu sou aquele filho que o pai do pai foi para um pacote de cigaretas. E ele nunca voltou. E aí, pessoal? E aí? O que é que estão achando? O que é que estão achando, não, né? Quantos porcento compreenderam agora, tá? Me mandem aí, fazendo favor, no chat. Quantos porcento agora? Beleza. Obrigado, Paula, por ter curtido. So, uh, grateful. Really, uh, really appreciate it. So, so, what's the, what's the number now? What's the percentage? Qual é que é o percentual agora de compreensão? Mandem aí no chat. 100% legal. Muito contente, hein? Viviane. Não tem erro, né? Não tem erro, pessoal. Essa metodologia não tem erro. Lembrando que vocês não estão ouvindo qualquer coisa. Vocês estão compreendendo um filme, tá? Com nativos falando na velocidade natural, ok? Então, isso aqui já é um progresso imenso, ok? 100%, legal, legal. Muito, muito, muito bom, tá? Pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou passar para vocês, então, depois, tá? Amanhã de manhã, eu vou mandar para vocês, ó. Eu vou mandar para vocês o material, tá? Então, quem já está acompanhando aqui há mais tempo, já sabe que eu mando esse material aqui, tá? Então, só recapitulando, rapidamente, ó. Então, no material, vocês têm aqui a transcrição das falas com tradução e depois as mesmas transcrições sem tradução, diretamente em inglês. Então, rapidamente, recapitulando, você treina as falas com tradução para você recapitular, recontextualizar, relembrar. E depois você vem aqui e treina sem tradução até você entender, no mínimo, 80% das falas sem tradução. Depois que você conseguir entender, pelo menos, 80% das falas sem tradução, você vai assistir o trecho com legenda em inglês, que eu vou passar para vocês, e depois sem legenda nenhuma, tá? Você assiste o trecho sem legenda em inglês até você compreender, no mínimo, 80%. E depois que você compreender, pelo menos, 80% do trecho com legenda em inglês, aí, sim, você passa para o trecho sem legenda nenhuma. E aí, você assiste o trecho sem legenda nenhuma, completamente em inglês e sem legenda nenhuma, até você compreender, no mínimo, 80%. Aí, você finalizou. Aí, é só revisar o Anki, tá? Ok? Então, rapidamente, você treina com tradução, treina as falas com tradução. Vem aqui, depois, treina sem tradução, até você conseguir compreender, no mínimo, 80%. No mínimo, 80%. Conseguiu compreender, no mínimo, 80%, abre o vídeo com legenda em inglês e assiste ele até você conseguir compreender, no mínimo, 80%. Se você tiver dificuldade, volta para a fase anterior, tá? Volta para o PDF. Depois que você conseguir entender, no mínimo, 80% com legenda em inglês, aí, você passa para o trecho, para o mesmo trecho, sem legenda nenhuma. Aí, você treina até você conseguir compreender 80%, no mínimo, sem legenda, tá? Se não conseguir, tiver dificuldade, volta para o trecho com legenda, tá? Sempre volta um passo, se você tiver dificuldade. E aí, pessoal, lembrando que eu estou dando para vocês, tá? Dá um trabalhão isso aqui. Eu estou passando para vocês o baralho do Anki com todas as falas e áudios de todos os trechos. Então, não deixem de revisar. Eu ensinei como que baixa o Anki, como que baixa, instala e usa o Anki na aula de número 2, no final dela. Então, se você não viu, se você não sabe como baixar, como instalar e como usar o Anki, vai no final da aula 2, tá? Os links eu mandei tanto por e-mail para vocês como nos grupos, que lá eu explico. E aí, ó... Essa aqui são falas do trecho de ontem, tá? É importante que vocês revisem todos os dias um pouco o Anki, tá? Pelo menos aí uma meia horinha por dia seria o ideal, tá? Ah, pleasure to meet you. Prazer em conhecer você. Pleasure to meet you. Pleasure to meet you. Ah, esse aqui foi fácil. Então, foi normal. Foi um nível normal. Então, vou clicar no bom. Ah, essa daqui foi... Eu sou o Dustin, eu sou o Robin. Hum, essa aqui foi extremamente fácil. Aí você clica no fácil, se for extremamente fácil. Ah, is she here? Is who here? Ah, is she here? Ah, is she here? Até eu gaguejei demais. Is she here? Is who here? Ah, que que significa isso aqui mesmo? Deixa eu ouvir de novo. Ah, is she here? Is who here? Ah, então significa ele, 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 ele está aqui. Quem está aqui? Vamos ver se é isso. Ah, ele, ele está aqui. Quem está aqui? Ah, acertei. Foi um nível normal, né? Não vou colocar bom. Clica no bom. Beleza? Então, vocês vão revisando todas as frases dessa maneira. Todas as frases e todos os áudios. Vão entrando na tua cabeça. E automaticamente, além de você estar treinando a sua compreensão, no inglês nativo, essas frases vão entrando na tua cabeça e você vai se tornando capaz também de utilizá-las na sua fala. Então, dessa maneira, você não vai precisar ficar montando frases. Você absorve frases prontas e repete elas, reproduz elas na sua fala, naturalmente. É assim que se alcança a fluência. Beleza? Então, é basicamente isso, pessoal. Muito obrigado por participarem da aula hoje. Nós temos mais duas aulas essa semana, amanhã e depois de amanhã. Somente na sexta-feira que nós não teremos aula. E depois, na semana que vem, teremos mais uma semana. Tá? Ok? So, thank you guys so much for being here, for joining me. Have a great one. And, yeah, that's it. I'll see you guys tomorrow. Have a nice one. I really appreciate it. Thank you guys so much for participating, for participating, for, you know, joining the live, joining me, and that's it. Tá, pessoal? Muito obrigado por participarem. Vejo vocês amanhã e coloquem em prática a metodologia que eu passei pra vocês. O PDF e o Anki. Beleza? See you guys tomorrow. Ok? Peace out. Até mais, pessoal. Valeu, Viviane. Muito obrigado. Thank you so much. Thank you so much. Então é isso, pessoal. Até amanhã. Tchau. Tchau. E aí Tchau.